Música Vou passar, vou passar o peru na tua tia que eu vou passar Vou passar o peru na tua tia que eu vou passar Vou passar o peru na tua tia que eu vou comer tua buceta Dando soco na costela eu vou passar Vou passar, vou passar na tua tia que eu vou passar Vou passar o peru na tua tia que eu vou passar Tua cara de puta eu sei que você é cabeça Eu vou passar, vou passar o peru na tua tia que eu vou passar Vou passar, vou passar o peru na tua tia que eu vou passar Vou passar o peru na tua tia que eu vou passar Vou passar, vou passar o peru na tia que eu vou passar Vou passar, vou passar o peru na tua tia que eu vou passar Vou passar, vou passar o peru na tua tia que eu vou passar Vou passar o peru na tua tia que eu vou passar Vou passar o peru na tua tia que eu vou comer tua buceta Dando soco na costela eu vou passar Vou passar, vou passar, vou passar na tua tia que eu vou passar Vou passar o piru na tua checa Vou passar tua cara de puta Eu sei que você é essa perda Eu vou passar, vou passar o piru na checa Vou passar, vou passar o piru na tua checa Vou passar o piru na tua checa Vou passar o piru na tua checa Tá, upiru na chica Tá, upiru na chica